e fala aí galera tudo beleza então nesse vídeo eu vou começar a falar um pouquinho para vocês de uma coisa muito importante aqui para programar a lógica do seu jogo dentro do the sandbox que são as mensagens então o que é uma mensagem né se eu voltar aqui no meu et de varginha que eu tinha colocado como asker né aquele que faz a pergunta se eu editar a lógica aqui do componente do behavior asker vai ver aqui que vai aparecer né que cada resposta que você der que vai aparecer ali no seu menu para você clicar vai enviar uma mensagem diferente né que essa mensagem é simplesmente uma transmissão de algum comando que vai fazer alguma coisa acontecer dentro do seu jogo então para explicar fazer uma pequena introdução o que que são as mensagens aqui né vou criar um pequeno cenário aqui para a gente entender mais ou menos como ele funciona então peguei aqui um bloco de metal do the sandbox se você segurar o control você pode adicionar ele direto no chão né você não precisa remover para adicionar então vamos fazer aqui um corredor um anexo lateral aqui né fazer um pouquinho maior isso aqui senão não vai dar certo porque eu quero tá então aqui só criando um cenáriozinho básico para a gente tem alguma coisa que acontecendo né então uma das coisas bastante comuns que a gente vê aí na lógica de jogos é você ter uma porta posicionar ela aqui direito né vou rotacionar ela aqui segurando shift pt a ferrar pt aqui o o para rotacionar agora aperto e para movimentar segurando shift eu alinho ela aqui os blocos que eu quero alinhar aí ficou aqui sobrando espaço né para não ser possível de passar a segunda aqui mas não vou tentar fechar aqui os muros senão a gente não vai ver o que tá acontecendo então vou imaginar que essa porta aqui ela é ela precisa ser uma barreira durante um tempo no seu jogo e depois de um tempo você vai abrir essa porta vai poder passar por ela você simplesmente colocar a porta vier aqui interagir com ela você vai abrir né porque quando você clica aqui na porta e vai lá no comportamento dela ela tem aqui ó um comportamento um behavior chamado porta então já tem um comportamento específico para as portas aqui né e ela tem aqui essas opções né a mensagem requerida para ela abrir o que que faz ela abrir e aqui o modo de abertura né a animação isso daqui não não é para mexer eu não costumo mexer ela tem também um um indicador um componente indicador que é um indicador né vamos ver aqui de novo olha lá em cima da porta tá escrito lá né ó danger door tá escrito ali o nome dela em cima da porta esse é um indicador ele pode ter a utilidade utilidade em alguns momentos mas eu não gosto de deixar ele em cima dos objetos então tirei aqui removi o componente indicador então ela tá aqui né Qual que é a mensagem que ela precisa para abrir ela precisa tanto de uma mensagem interact essa mensagem interact é a mensagem que você dispara quando você vai lá na frente dela e aperta a tecla e do seu teclado né então quando você aperta aí ele dá esse interact pode ser para qualquer coisa para um botão para uma porta para uma conversa tudo que você apertar e ele vai mandar automaticamente a mensagem interact e essa mensagem trigger ela uma outra mensagem que costuma ser mandada pelos botões né mas que no momento não tem nada mandando essa mensagem aqui essa mensagem eu gosto de remover porque eu já tive problema por adicionar muitos assets com a mensagem trigger então muitas vezes você acaba disparando essa mensagem com um asset ele pode ativar todos os outros né então eu não gosto de ter esse trigger aqui então vamos deixar só um interact só já que se eu não quiser que essa porta seja aberta se eu quiser que ela seja uma barreira no jogo até que você por exemplo ache um keycard para abrir a porta então o que que eu faço aqui em vez de eu colocar a mensagem interact para ela abrir eu posso colocar uma outra mensagem que por exemplo o open.door opa opendoor então essa vai ser a mensagem para abrir essa porta então se eu vier aqui com meu personagem agora e eu clicar aqui na porta vai acontecer nada porque ele tá mandando para essa porta a mensagem interact só que a porta ela não tá mais recebendo a mensagem interact ela tá recebendo a mensagem open.door então como que eu faria para abrir essa porta aqui agora né colocar aqui por exemplo um botão pegar esse botão legal aqui do navvox o botão ele tem também o seu comportamento botão né button é um comportamento esse comportamento botão ele simplesmente envia uma mensagem simplesmente envia uma mensagem eu vou tirar o indicador dele e vou colocar a mensagem aqui para ele enviar o open.door então agora eu venho aqui na porta clico aqui não acontece nada mas se eu vier aqui no botão e clicar nele pronto ele abre a porta então agora você está vendo que o botão está mandando uma mensagem aqui para a porta abrir mas eu vou tirar esse botão aqui que não é isso que eu queria falar para vocês eu queria falar para vocês eu tinha falado que eu ia deixar essa porta trancada até um determinado momento do jogo onde você vai achar alguma coisa ou fazer alguma coisa que vai abrir essa porta então como que você faria é isso aqui né existe um componente que é muito interessante que ele é o toggle behavior ele é um componente para controlar a ativação do behavior door então vamos imaginar que eu pegue essa dor aqui e remova o behavior dela agora não tem nada aqui né ela não é nada então ela não vai ser mais uma dor ela vai ser simplesmente um asset e ela não vai ter mais uma animação de abrir ó não importa posso apertar aqui posso pôr botão mandando mensagem ela não vai abrir porque ela não é mais uma porta ela não tem mais o seu o behavior de porta aqui né então vamos voltar aqui o behavior de porta para ela tirar aqui a mensagem trigger e eu quero deixar a mensagem interact eu quero deixar eu quero deixar que você abra a porta interagindo com ela só que você só vai poder abrir essa porta interagir e abrir ela depois que ela tiver destrancada então para destrancar o que que eu vou eu vou fazer né eu vou fazer né eu vou controlar o behavior dela eu vou ativar e desativar o comportamento dela como uma porta então para isso eu posso ter três tem duas opções tem o toggle o toggle ele simplesmente alterna entre um e outro então se eu colocar aqui uma mensagem aqui para toggle vamos colocar aqui né unlock.door destravar a porta né unlock door é a mensagem é a mensagem que vai fazer o toggle aqui vocês vão ouvir muito falar togar né togar é a palavra que eu inventei aí a portuguesada né quando a gente fala o toggle né a gente vai togar um negócio é uma palavra inventada mas eu vou falar sempre desse desse togar aqui então inicialmente eu quero que ela esteja trancada então eu quero que esse behavior dela como porta esteja desativado então o initial behavior state status inicial que do behavior falso né se você colocar aqui ele mostra que o true é o ligado e o false é o off desligado então coloca aqui como desligado então vamos fazer aqui um teste eu vou aqui na frente da minha porta vou apertar um monte de vezes não vai acontecer nada porque ela tá desligada ela tá trancada deixa eu mudar isso daqui de posição né facilitar a nossa vida e aí aqui eu vou colocar alguma coisa para destrancar essa porta aqui agora vamos colocar aqui esse botão vou pegar aqui uma alavanca né alavanca bastante utilizada aí também né colocar essa alavanca aqui para destrancar a nossa porta só para lembrar estou apertando a letra L para abrir e fechar o menu rapidamente aqui tá então aqui eu seguro shift para alinhar ela com o bloco seguro shift novamente para alinhar ela com a parede e aí aqui eu tenho alavanca alavanca ela é um botão então ela vai mandar uma mensagem então qual que era a mensagem aqui né unlock door é a mensagem que vai togar esse comportamento aqui e aí eu coloco aqui e aí eu coloco aqui e aí eu coloco aqui a mensagem unlock door vamos testar isso daqui agora não tá abrindo a porta aí eu venho aqui até a alavanca aperto na alavanca ela tocou o behavior agora eu venho aqui e a porta pode ser aberta e fechada então eu destranquei ela aqui se eu vier aqui de novo e apertar outra vez ó ela não vai mais funcionar ela não vai nem fechar nem abrir tentando fechar não tá fechando aqui se eu vier de novo e apertar outra vez aí ela já volta a abrir e fechar então vocês viram né o toggle behavior quando eu coloquei aqui como toggle né ele vai simplesmente alternar de um para o outro só que você pode fazer por exemplo dois botões né opa apertei para salvar ctrl s e salva e assim sempre importante de você fazer é normal ter quedas nesse jogo aqui né às vezes trava e às vezes para de funcionar alguma coisa uma coisa que eu vejo sempre acontecer é parar de funcionar o ctrl z então vamos imaginar vamos duplicar aqui essa alavanca e agora vou dar um outro exemplo eu vou fazer uma alavanca para trancar e uma para destrancar só mais uma parede aqui né e aí vamos fazer assim no behavior aqui eu vou colocar essa mensagem unlock door só que eu vou tirar ela aqui do toggle né vou colocar ela aqui só no on então no on ela vai destrancar a porta e no off eu vou colocar a mensagem eu vou colocar a mensagem lock.door então vou trancar a porta e aí para esse botão eu vou enviar o unlock e para esse botão aqui eu vou enviar o lock então um vai trancar e o outro vai destrancar deixa eu virar isso aqui também para gente começar olhando de frente aqui para o negócio e qual que é a utilidade disso daqui né vamos por exemplo criar uma dificuldade aqui né para eu conseguir abrir essa porta eu tenho que matar um inimigo antes disso então vamos colocar ele aqui como milie enemy aí aqui eu posso controlar na lógica por exemplo a distância que ele vai me perseguir olha aqui esse esse círculo verde aqui nesse círculo verde é a distância que ele vai te detectar então qualquer lugar que você tiver aqui ele vai te detectar e vai perseguir eu acho que isso daqui é muita coisa né então vou reduzir aqui vamos ver aqui em chasing zone eu vou reduzir essa chasing zone para bem perto aqui dele né então vamos imaginar que eu estou andando ali por um lugar daí eu vou encontrar essa porta não vou conseguir abrir aqui eu vou ter que ir para esse corredor aqui do lado matar um inimigo para poder abrir a porta então eu coloquei o inimigo aí agora vamos testar né estou aqui ele está ali parado não está me vendo não está me perseguindo venho aqui tentei abrir a porta não consegui aí eu vou ter que ir lá matar o inimigo primeiro pronto agora cheguei perto dele ele me detecta matei veio aqui destranquei a porta pronto abri aqui a porta aí eu venho aqui fecho ela de novo e tranquei pronto agora ninguém mais pode entrar pode abrir aqui agora a gente cuidado né para você não fazer um negócio desse ficar trancado né imagina se eu quisesse voltar aqui para a fase depois e não ia poder né então você tem que ficar sempre esperto na lógica que está construindo se você não vai travar as pessoas né no seu jogo em algum lugar mas isso daqui era só para dar um exemplo para vocês de como funciona as mensagens né então a partir daí vocês vão poder construir uma série de outras coisas ali no seu jogo utilizando os behaviors os components e as mensagens então era isso gente se vocês ficaram com dúvidas pergunta aí nos comentários deixa curtidas se inscreve no canal e vamos construir juntos aí esse mundo virtual valeu gente